Esse é bom, esse é bom, esse é bom, eu sei que é bom Aí cheguei na praça, tava tendo uma confusão ali na praça Novo Horizonte Aí eu fiz uma brincadeira aí, aí eu falei, o que tá acontecendo aqui? Não, aconteceu aí o cara, saiu a polícia tá atrás, o cara Aí eu peguei, fiz uma brincadeira, um rap assim Eu fui na praça, tomaram um açaí, de repente eu vi um corre, corre por ali Um cara saiu correndo, escondendo numa fronha, aproximadamente 5 quilos de maconha Entrou na praça, tentou esconder, mas não conseguiu, porque lá de cima o águia viu E que esse bagulho vagabundo? Não senhor, só tava aqui parado Não quero nem saber, vai falar com o delegado Enquanto isso, o seu mano esperava na esquina, tranquilamente chavecando uma mina A polícia chegou e secou o coaceirão, eu vi aqueles mano embarcar no camburão Seu pai e sua mãe ficaram apavorados, procurando o telefone pra ligar pro advogado De repente eu vi a sua mãe passando mal, porque o telefone tava na caixa postal Seu pai preocupado, olhava de cara feia, porque viu seus filhos ir direto pra cadeia E lá eles rezaram, fizeram até promessa, pra que um dia pudesse sair dessa Depois de muito tempo, estão recuperados, porque na cadeia receberam uma benção E pôs na sua mente que o crime não compensa Seu Braz, o senhor tem que fazer mais É muito bom o seu jeito Até outro, eu trabalhava numa padaria, eu tinha, eu trabalhava numa padaria, né Aí eu vi ali, ó, as conversas do pessoal, chegava no balcão ali e tal, tal Afirando Eu ando pela rua dia e noite, noite e dia Ali eu sei de tudo, quem vendeu e quem comprou, quem pagou e quem devia Mas eu não entrego os mano da periferia Cada um tem sua cabeça, sua sentença pra pagar Então com certeza não sou eu quem vou julgar Os mano são sangue bom, precisa de oportunidade Emprego e saúde, vivem com dignidade Pra poder passear na cidade E ninguém olhar pra ele com os olhos da maldade Se vão procurar emprego, pergunto o que ele já fez Exige experiência pra ganhar, um salário mínimo por mês Então eles voltam pra casa morrendo de vergonha Sem ter opção, se reúnem na praça tudo pra fumar maconha O Manu já me dizia A polícia quando chega quer até bater na gente Mas ele não imagina o que passar na nossa mente Muitas vezes tenho que sair correndo, escorregar aqui na quiabo Porque cabeça vazia é oficina do diabo Aí vamos Meu Deus, o que fazer se o pobre pra viver aqui na terra tá cruel A única esperança é a justiça lá do céu E assim eu vou vivendo, não entendo essa parada Por que que uns tem tanto e outros não tem nada Os manos muitas vezes são chamados de animal Tentando sobreviver no mundo da desigualdade social Meu Deus, o que fazer se o pobre pra viver aqui na terra tá cruel A única esperança é a justiça lá do céu Seu Braz, tô batendo palma aqui, viu Maravilhoso, nossa É só brincadeira Só brincadeira Isso aí são fatos reais que eu vejo assim Sim, transforma nesse rap Nossa, maravilhoso, maravilhoso Nossa, tô encantado Wallace, só tô muito agradecido de você ter me convidado aqui Porque você só me apresentou figura, viu Muito joia Tem mais um rap ainda também Manda barra Hoje em dia acho que ninguém gosta de chegar em casa Tá cansado do trabalho e chegar pra assistir a televisão E tá passando horário político, né Quem que gosta disso? Ninguém gosta Então vem na cabeça assim Chegou cansado do trabalho, quero assistir o jornal De repente lá vem ele na maior cara de pau Entrou na minha casa sem pedir permissão Como um bra-bra-bra, só pensando num milhão Mas se o cargo fosse grátis E sem corrupção Não aparecia um pra defender a nação Meu Deus, eu não sei mais o que fazer Não sei quem inventou horário gratis na TV Meu Deus, por favor, vem me dizer Quem foi que inventou horário gratis na TV Ganhar a eleição é seu sonho de consumo E o pobre igual cachimbo só nasceu pra levar fumo O médico que não pode Depois desaparece quando passa a eleição É igual a andorinha, só aparece no verão Meu Deus, eu não sei mais o que fazer Eu não aguento mais horário gratis na TV Meu Deus, por favor, vem me dizer Quem foi que inventou horário gratis na TV Enquanto lá no congresso é a maior desavença Ele nunca se entende e já pedia paciência Eles brigam, se ofendem e chamam de vossa excelência Meu Deus, eu não sei mais o que fazer Eu não aguento mais horário gratis na TV Meu Deus, por favor, vem me dizer Quem foi que inventou horário gratis na TV Quem foi, será, hein? Não sei, não sei Vocês estão dando risada de mim aí, né? Até você, né? Ficou bom Ficou perfeito, não ficou bom Tá perfeito isso aí Os três rap que o senhor cantou Tá perfeito, tá muito bom, viu? Obrigado Ficou de parabéns, hein, seu Brás Obrigado Só brincadeira Só para distrair a mente Não deixar a mente enferrujar O senhor é poeta popular, viu? Obrigado Opa E os que o senhor cantou antes Os meninos deviam musicar, viu? Para fazer sucesso Ih, tem um monte aí Que depois vocês quiserem Tem mais? Nossa Legal Eu acho que eu vou ter que voltar aqui Eu que agradeço Legal Eu agradeço a presença e a oportunidade Uma coisa que eu acho impressionante Que ele não anota as músicas É tudo na cabeça Isso, ele guarda tudo na cabeça? Tudo na cabeça Ele não... Mas quem cria assim Tem gente que guarda mesmo, né? Né? Muito legal E tem muita coisa boa aí para mostrar Tem mais aí, né? Tem Tem, tem, tem Tem? Então tá bom Depois a gente vai tirando aos pouquinhos Tá bom Vamos almoçar agora, será? Vamos almoçar Vou ver a dona Mita Ela tá chamando lá para lá Vamos lá Ela tá chamando lá para Vamos lá Resolveu o problema Boa tarde Prazer Tudo bem Vitor, a gente é uma família É uma...